Banda Top 7 Sei que eu não deveria vir aqui, mas a insegurança vai me consumir Desculpa, eu ainda não me apresentei, prazer eu sou a atual do seu ex Eu sei entender nada, mandei ela entrar, sentei e esperei, ela termina de falar Decido que você faça um grande favor pra mim, que ligue pra ele Não pergunte de mim, fala que você ainda não esqueceu É de outra chance, diz que se arrependeu Põe no viva voz, deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele antes de me casar Antes de me casar Alô, aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo, negando que sente minha falta É que me bateu saudade, eu preciso perguntar Será que ainda tem chance da gente reatar? Meu coração gelou por uns minutos mais tensos que eu Já vivi menos de segundos, vi o mundo dela cair Quando ele disse assim pra mim Oi, que surpresa você me ligar Você sabe que eu nunca deixei de te amar Seria a melhor coisa da vida Com você voltar Com você voltar Voltar Manda top 7 A mais romântica Eu sei entender nada Mandei ela entrar Sentei e esperei Ela termina de falar Preciso que você faça um grande favor Pra mim que ligue pra ele Não pergunte de mim Fala que você ainda não esqueceu É de outra chance, diz que se arrependeu Põe no viva a voz Deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele Antes de me casar Antes de me casar Alô, aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo, negando que sente minha falta É que me bateu saudade Eu preciso perguntar Será que ainda tem chance da gente reatar Meu coração gelou por uns minutos mais tensos que eu Já vivi menos de segundo Vi o mundo dela cair Quando ele disse assim pra mim Oi, que surpresa você me ligar Você sabe que eu nunca deixei de te amar Seria a melhor coisa da vida Com você voltar Com você voltar Voltar Com você voltar Com você voltar Amém Amém Legenda Adriana Zanotto